Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Dirigiu-se ao primeiro e ele disse, filho, vai trabalhar hoje na vida. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu, sim, senhor, eu vou, mas não vou. Qual dos dois fez a vontade do pai? O sub-sacerdote e os ancianos do povo respondeu. O primeiro. Então Jesus disse, em verdade, que os cobradores impostos e as prostitutas os precedem ao bem de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditaste-os. Ao contrário, os cobradores impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não os arrepentestes para que... Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Ainda que hoje não vai nascer um mês de setembro, nós já estamos a celebrar o dia do domingo e, assim, vamos nos introduzindo dentro do mês das missões. Como dizia nosso canto inicial, recordamos o batismo de que somos direitos e escolhidos. Isso nos dá também a reação do nosso testemunho de batizados, uns e a de nos outros. Temos acompanhado, irmãos e irmãs, desde o final de semana passada, três parábolas a Jesus, que acontecem sempre numa linha, uma plantação de outras. Hoje, escutamos a parábola mais sofrida, a domínia. Jesus, com a sua palavra, queremos falar hoje da liberdade e do que devemos acolher o Evangelho, a fé. Santo Agostinho, uma vez disse, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ele não te salvará, se não fizermos. Precisamos ter esta nossa parte, a nossa funda, a nossa coração. Quantas vezes a gente pode se perguntar, será que eu vou me salvar? Hoje, já o profeta Ezequiel nos dizia, com certeza, se o índio se arrepender, então ele terá arrepender. É nisso que hoje a palavra quer nos ajudar a aglomerar e guardar em nosso coração. O profeta Ezequiel nos dizia, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. O profeta Ezequiel nos dizia, com certeza, com certeza. O profeta Ezequiel nos dizia, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. O profeta Ezequiel nos dizia, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. O profeta Ezequiel nos dizia, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Quem sabe aquilo ficou madrugada na sua cabeça? Pensou na insustência e a vontade do pai Lembrou-se de ele Se a minha é do pai É também dele Deve cuidar dela Se arrependeu e foi O outro diz Sim, Senhor Eu vou Ele não sabe chamar o pai De pai A gente percebe que há um problema nessa família Enxerga o pai Ainda como um patrão Usa as palavras Como politicamente correta Não quer enfrentar Confusão na hora Mas aquilo que diz Não corresponde ao seu coração Só diz aquilo Para se lutar Que o diabo mais vai No fundo, no fundo Continua escolhendo Aquilo que o seu e o seu peito Diz Sim, Senhor Eu vou Mas não vou É como Quando a gente Escuta A palavra De Deus E pensa Puxa Como seria bom Se o meu vizinho Se a minha vizinha Escutasse isso agora Puxa Padre Isso não deve dizer Não para mim Para os outros É a nossa forma Esquecer Para mim Em primeiro lugar Jesus pergunta A eles Como também agora A nós Escuta O que tu achas Que fez a vontade É evidente Independente das palavras É aquilo que praticou Aquilo que de fato Foi a vizinha E trabalhou O primeiro Portanto Diz Jesus A sentença Da armadilha Que fizeram Para si mesmo Tomai cuidado Os publicanos Os pecadores As prostitutas Os precederão No meio dos céus Porque escutaram A voz da justiça De João Batista E se convertem Mas Vocês Diz Jesus Com tantos sinais Ainda Não a perguntaram Ainda não devem Estupar Irmãos e irmãs A parábula São os nomes Não existe Um terceiro Que diz Que vai Todos Se contradizem Os seus discursos Somos nós Que sempre Dizemos E vivemos Nos contradizendo Como também Nos demonstra A impossibilidade De sermos Sempre Permanentemente Fieles A boa norma Porém Que hoje É simplesmente E se arrepende É possível Acredita Abraça a graça Deus Não cesta De passar Em cada De nós Seus filhos E filhos Para chamar E convidar Queremos Também Com ele Fazer agora Esta experiência E respondendo A esta palavra Como aquele Primeiro filho Os pagãos Que depois De tanto tempo São chamados A tomar parte No modelo Da cena Do céu Nós Nós Podemos Agora Estar aqui Quando a gente Faz Esta experiência De se envolver De sair Da nossa Idade Para ir Para ir Ainda No céu Aos poucos Aquilo Nos realiza Os frutos Do trabalho Também Do trabalho Profissional Nos mostram O quanto É bom Necessário Para que a Nossa Fé Se manifeste Nenhum de nós Crianças Adolescentes Anudos Idosos Se viermos A igreja E não nos Envolvemos Logo a gente Cança Vai embora Desistos Para nos Fazidarem A tanta Coisa No mundo Precisamos Guiar Para isso Ir A vida Que o Senhor Nos convida Receber Os mais Dos Que nos Dume Receber Que nos Desperta A gratidão Por aquilo Que Deus Nos vê Somos Filhos Do Dono Da reunião Ela E também Nossa A igreja Não são as Paredes Que nos Pai Somos Batizados Nós Dormos Pai Cuidando Dos Respir Pai Eu vou Hoje Trabalhar Para Tua Vida Pai Eu vou Hoje Trabalhar Para Tua Vida Isto Nos faz Feliz Irmãos 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 Nos dá Segundar Agradecer Por aquilo Que a gente Contém Uma janta Enquanto Nos ocupamos Com aquilo Que é De Deus Com toda Certeza A fé Vai diminuir As nossas Contradições Humanas Enfim Rezemos E acolhamos Aquilo Que Paulo Descriava Hoje A nossa Palavra Tente Entre Vós No meio De Vós Os Mesmos Sentimentos De Cristo Jesus Como Salmo Hoje Mostrai-nos Senhor Os Vossos Perguntos Ensinai-me A ter Morrer A Vossa Judá Passo Parágrafo Atrás De Ina Sua Presença Guardemos Selicamente A Sua Palavra E Recordemos Sobretudo Para Aqueles Que Se Encontram Afastados Como É Importante E Com Involvência Na Vida Do Nosso Amo Assim Senhor Amém